Colecionador de todo o Brasil, esse é o seu canal de cartas de Pokémon. Hoje nós vamos abrir 36 pacotes, mais uma Booster Box e ver o que vai dar. E, tá vendo esses dois Pokémon aqui, de Funko? Amanhã eu vou abrir um deles, você vai decidir. Vocês querem o Growleaf ou o Psyduck? Mais fácil ainda, coloca nos comentários. Pato ou cachorro? Pato ou cachorro? O que tiver mais comentários, eu vou abrir amanhã. Então você escolhe nos comentários, escreve pato ou escreve cachorro. Veja o sininho, tem que estar marcado todas, tá bom? Capricha no like, explode o like e se inscreve, que se você não é inscrito. E sempre que você quiser qualquer produto de Pokémon, de carta, qualquer tipo de produto relacionado a esse universo, eu vou colocar sempre no comentário fixado vários links. Você pode comprar por esses links, por essas lojas, tá bom? Tá sempre no comentário fixado, é o primeiro comentário lá que eu vou colocar um coraçãozinho, tá bom? Tá recheado aqui, recheado de pacotinhos nas fentes dos Bulbasauros, pra eles darem força pra gente. Então vamos começar. E vamos acelerar, não vamos demorar não. Vamos aqui ó, 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 Corfish, Gullet, sininho, não. E é seu, pra você jogar, você que joga, tá? Ah, capitão, mas eu queria produto japonês, produto dos Estados Unidos, importado, aonde eu consigo. Veja os meus últimos... Lux, eu... É um macaco! Macaco! Veja o meu último vídeo, o meu último vídeo que eu coloquei da Booster... É esse aqui ó, da Booster, que tá na tela aí. Da Booster Box japonesa, eu explico como. E também tem outro, também vou colocar na tela, peraí. Fly Part, que é da Elite Trainer Box dos Estados Unidos, tá aqui também. Esses vídeos aqui, eu explico como você conseguir carta importada, Trapint, e o Magmortar. Produto importado que vem mais carta rara aqui do Brasil, tá? Aliás, vamos lá gente, aparece ele. Vamos lá. Caramba, só porque eu falei isso não tá vindo nada, é isso? Quem quiser jogar, pega os códigos aí, os códigos é todos de vocês, todos de vocês, todos dos meus inscritos. Torcol, Reverse Holográfica, Bidoof, Electabuzz. Vamos lá. É agora, é agora Charizard. Charizard, é agora. Cubitiu, Cubitiu, você vai vendo aqui o Cubitiu, Ursinho Catarrento. Shinks, Shinks. Vamos lá. Farfetch, O Pato que Corre. Morgrim. E uma de ouro. Deu ouro, Reservatório Magma. É, uma de ouro, brilhou, ouro, 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 ouro. Quanto que custa? O valor tá aí na tela, aí pra vocês verem. Tá perfeita. O corte, vamos ver se o corte tá perfeito. O corte é perfeito, tá só um pouquinho aqui, mas tá perfeito, tá quase perfeito, ó, ouro brilhante, brilhando. Olha que legal, essa carta tá muito louca, né? Tipo, o dourado é muito louco, né? Nossa, eu queria o dourado do Arceus, cara. Meu Deus do céu. É o que eu mais quero. Aquela carta lá do Arceus de ouro é o que eu mais quero. O que eu mais quero. Nossa, a primeira carta rara é dourada. Vamos lá, vamos deixar. Nos demos bem, nos demos bem. Doritos. Aqui. Vamos lá. Legal, deu ouro, legal. Vamos ver, Clefairy. Cereja. Olha o macaco! E o macaco, Reverse Foil. Vou pegar aqui a do Arceus. Olha o macaco! Olha o macaco! Olha o macaco, olha o macaco, olha o macaco aqui pra você. Macaco, mentira. Vamos. Reservatório normal. E uma, essa daqui, galera, tem a Fuarte dela. É valiosa a Fuarte dela, hein? Aqui pra vocês. Burmy. Stereo de massinha. Sneasel. Cintia também, a dela, a Fuarte, é valiosa. Turcão. Meu Deus! Shilin V! Incrível essa carta, linda essa carta. Essa tá bonita, hein? Ó, tá legal o design do Shai Min, ó. Ó, 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 aqui a da Pela Luz, ó, você vê a textura, ó. Melhor qualidade possível aqui pra vocês verem tudo, ó. Melhor qualidade possível. Então, você vê todos os ângulos das cartas. Vamos ver o corte dela, ver se ela tá da hora. Aqui, quase. Aí, esse lado da máquina aqui que corta, tá ruim. Queria que se visto isso aí na empresa. Aqui tá perfeito. Aqui tá perfeito, como sempre. E o cantinho aqui, ó, perfeito aqui. Só fica a desejar que eu sou meio chato, né? Fica com o colecionador assim mesmo. Aqui, ó, quase, quase aqui. Mas tá perfeitão aqui, ó. Lindão. Lindão total. E eu não sou fã do Shai Min, viu, cara? Mas essa daqui, olha só. Aqui é sem brilho, ó. Sem brilho, com brilho e vindo. Ó, só pra vocês terem uma noção de como que é a beleza dessa carta. Caramba, ouro e Shai Min. Fuarte. Tá maravilhosa aqui. Essa, hoje, os Bulbasauros tão dando bom. Bom, os Bulbasauros tão dando energia positiva. Os Bulbasauros, eles tão ali, ó. Ó, ó, ó. Carinho. Carinho. Dá carinho que ajuda. Vambora. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Tintino. Pra você. São 36 pacotes. Tem que vir coisa boa. Esse look, isso aqui, acho muito louco. Grimer. Imp, de imp. Não, aqui não veio nada. Ó, o Doritos. Apareceu o Doritos. Vamos ver. Apareceu o Doritos. É um sinal. Doritos é um sinal. Tartaruga. Milkery. Urso Polar. Não. Olha que louco. Que louco, Jouton. Tá bem louco, hein. Essa carta, galera, é uma carta mais baratinha, tá? Ela vai se tornar mais baratinha com o tempo também, que ela vem de monte também. Olha só. Que legal esse Jouton. Ficou bem legal, hein. Ó. Não tem relevo, tá, galera? Essa carta é mais fácil de ser pirateada. Por não ter relevo. Mas eu gostei. Eu, Jouton, eu gosto pra caramba de Eevee, cara. Eu sou fã de Eevee total das revoluções. Quem tá no meu segundo canal, o Capitão Hunter Games, sabe disso. Shinks! Sabe disso. Não. Pra você. Opa. Já vão direto. Nossa, é um Kingler. Classiqueira o Kingler. Classiqueira aqui pra você. Classiqueira aqui, ó. Os brilhos aqui da carta, ó. Toda perfeita pra você ver a qualidade máxima. Tá? Não tem textura, mas você passa aqui. Tem um verniz aqui no Pokémon. Quando você passa o dedinho. Muito louco essa carta aqui. Vamos chegar mais perto aqui. Muito louco. Ótimo. Esse aqui é o Klingler. O nosso Pokémon. Raríssimo aqui. Não é raríssimo, né? Mas... As cartas é uma V regular normal. Não é uma V de boa, né? Já temos quatro especiais. Magmar. Ó o Lucário aqui. Vocês viram o Lucário japonês? Que eu tirei a carta japonesa? Vai ver no meu vídeo da Box japonesa. Que tem a diferença desse Lucário aqui brasileiro pro japonês, tá? Vamos lá, Shaming. Vamos lá. Aqui pra vocês. Catarrento. Cavelinha fantasma. Pato louco. Legal. Eu tenho a arte dela. Full arte. E o Raichu V. Mais uma carta. Aqui. Topzera. Muito boa. Vamos lá. Topzera do Raichu V. Você viu o valor que tava lá na tela. Execute. O Chinchar. Tivemos um All Creamy. Essas cartas são mais baratinhas, tá galera? Essas cartas vão acabar sendo mais baratinhas. Elas saem mais. Tá? Então eu nem vou contar como carta rara. Porque elas vão acabar ficando mais baratinhas. Só que o Jout... Essa daqui é a segunda que eu tiro, eu acho. Pronto. Então... Aqui na Booster Box dos Estados Unidos, na Elite, no pacotinho deles, sempre quando vem... Sempre não, né? Às vezes vem uma rara, como vocês viram, mas uma dessas daí. Vamos lá. Não acabou. Vem Charizard, por favor. Charizard venha. All Creamy de novo. Starmy. Legal essa aqui na praia. Não tinha. Vem, por favor. Eu preciso de uma V-Star, mas eu queria um Charizard, velho. Eu mereço, né? Vamos lá. Magmar. Spiritomb, que já tá se tornando clássico. Burmy. Conjunto. E um Star V do Winscott. Tanto Star V pra vir pra mim. É o que eu já tenho. Nada de Charizard. Star V do Winscott. Mas tudo bem. Tudo bem. O que importa é que eu peguei uma de ouro. E é uma Star V. Vamos abrir agora no modo relâmpago, porque só faltam três pacotinhos. Eu acredito que não vai vir mais nada. Se vier mais alguma coisa, é tipo... Bonita. É tipo milagre. Realmente vai ser um milagre. Último pacote. Último pacote de Arceus. Vamos lá. E era um... É isso mesmo que eu pensei. Então assim, galera. No final... Deixa eu ver... Tirando essa daqui e tirando essa daqui, que são mais comuns, que vão sair. Foram uma, duas, três, quatro, cinco raras. Então essa foi a Booster Box. Não foi ruim, mas podia ser muito melhor. Tá? Fiquem com Deus, que amanhã tem mais vídeo muito louco pra vocês. Não perca. Olha o sininho, a inscrição, o canal, tudo. Beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho